Galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, eu vou dar um fato muito interessante pra vocês, muito alapante, muito chocante, muito impressionante, muito... não sei... Enfim, o mundo está sendo dominado por alienígenas, os aliens estão entre nós, estão entre nós. Então, você conhece essas figuras que estão em ordem, a ordem que eu mesmo fiz. E daí? Primeiro, a loura do Legamente Loura. Mulheres louras, com a capacidade mental... Não, capacidade mental não é invisível. Estou falando erra. É, mas primeiro elas nos seduzem. Nos deixam de chão. E acabam, quando se interessam por nós. Elas mostram sua verdadeira face. É, tentáculos alienígenas. Tentáculos sobrenaturais. Tentáculos. E a figura 2, da imagem 2, que foi separada pelo João, pintou molhado. O cara do olho torto. Este homem, que teve breve notícia na mídia. Teve muitos problemas. Mas, diante de uma pesquisa rigorosíssima, Foi descobrido... Essa palavra não existe. Foi descoberto que ele também era alienígena. Ele, se não fosse a polícia, Teria dominado todas as redes mundiais. Todos os mísseis nucleares. Todas as instalações de satélite, Fora da órbita da Terra. Mas não. Isto é prova que o bem ainda existe. Que pessoas boas ainda existem. É. Mas na prisão ele está bem. Fazer o quê? E... A figura 3, De nossa rigorosíssima seleção, É o Shrek. Quem seria esta figura, Não tão patética? Descobram. Ela foi implantada na mente de nossas crianças. Mas, na verdade, É esta figura aqui. É esta aqui. É esta aqui. É esta. É esta aqui. Vocês viram? As músicas, Como o meu pau te ama. Gordinho sem vergonha. Os hits do verão, Que não saem de nossa cabeça. E aí você me pergunta, Que porra isso vai mudar minha vida? E eu te falo, Implantei uma sonda anal em você. Como implantaram em mim. E isto mudará totalmente a sua vida. Eu te garanto. E doeu um pouco. Fazer o que, né? E este jovem célebre, Que se diz, Orgulho, Da população. Aquele cara, Que beija e abraça criancinhas. Aquele cara, Que se diz ser, Limpador. Aquele cara, Que é o exemplo social. João, Dória. Se vocês não perceberam até então, Muitas das pixações eram, Normais. Mas na verdade, Eram pixações, De seus inimigos, Alienígenas. Mas ninguém percebeu essa porra. Só eu. Foda-se. E o último candidato a presidente em 2025, É. O palhaço, Poço. Mas ele não é nenhum alienígena. É só um palhaço que dá um medo do caralho. Então, seres humanos da terra, Seres humanos do canal distopia, Antes de formar qualquer amizade, Ou opinião, Preste atenção. Olhem direto nos olhos. Direto nos olhos. Olha que meus olhos são lindos. Olhem. E vejam. Os olhos dos aliens. Pois só assim, Vocês entenderão. Pois a verdade, Está lá fora. Adéciei. Nós vamos ver. É isso.